e não consegue parar de trolar aí mano pode trolar por favor aí meu meu né o comédia me roubaram aqui mano sempre você cara olha o meu cara o caça de andas de verdes mano não sei você porque ele é mais difícil para mim eu falei isso eu vou muito Eu não sei se é verdade, porque eu nunca treinei ele. Errou o meu berrope? Olha o cara aqui dentro, Joe! Olha o outro, olha o outro! Eu vou ter que paletar, Joe! E aí, amigão! Boa! Zo! Melo! Amigão! Estou atropelado, Joe! Mas o cara morreu? O cara morreu? Acabou! Clica, clica no parque, clica, clica! Relaxa, Joe! Já matei o Java e o Jaminho, viu? Não consegue parar de me mencionar, mano? Não, não pode me mencionar, cara! O caralho! Vejou da minha... Olha lá! Olha lá, Joe! Para de me mencionar, Joe! Sinoplastia! Isso é guide, mano! Sinoplastia! Vai, amigão! Nossa! Morri, morri, morri! Tem um cara cravado aí, Joe! O último, Joe! Ah, não! Mentira, mano! O cara tá de self no prédio! Matou de qual? De qual? O do prédio! O safe, tá? É o Jamil, Jamil! Cuidado! Só um pouco aí, Joe! Só um pouco aí, Joe! Só um pouco aí, Joe! Olá, olá! A cabeça da minha pica caiu! Aham, aham! Eu tô sem plate, viu? Faz alguma coisa aí, amigão! Consegue dar um tiro nos caras aí? Boa, amigão! Em cima lá, mano! Quebrado! Um tiro, mano! O cara tá explotado! Eu tô subindo! Eu tô subindo! Eu tô subindo! Tem um skip ainda, Joe! Tem um cara aqui comigo também! Matou aí! Tá de ghost, mano! O cara se ressou, mano! Tem uns caras atrás de nós, mano! Eu vou matar! Relaxa, relaxa! Relaxa, relaxa! Só tira a cara! Tira a cara só! O outro subiu aí! Que não é esse? É o Michael Full! Tem um outro time chegando! É outro time! É outro time! É outro time! Dropei! Peguei! Peguei aqui! Chega a cara! Chega a cara! Eu mato! Eu mato! Mais dois times, calma! Pega a pedra aqui comigo! Eu tô safe aqui, mano! Preciso de você! Preciso de você! Preciso de você! Preciso de você! Só uma porta, mano! Só faz a boa, então! Só faz a boa! Tem mais um time! Tem mais um time! Tem mais um time! Tem mais um time! Eram dois times! Peguei! Tem mais um time! Você paga o não é pequeno! Ah, amigão! Toma um olho? O Arabela? Atrás, atrás, atrás! O cara tá de Jack 12, mano! Ah, morri, mano! Ah, amigão! Ah, amigão! Ah, amigão! Ah, amigão! Ah, amigão! O que? Ah, amigão! O que? O cara tava de dois sangue feio, então? Aham, sim, sim! O cara... Era... Dois, dois. No mínimo, dois. Era três times... Era três times, mano. Era três times, mano. Ele mandou os caras voltar, mano. Veio alguns caras que eu matei. Volta aqui atrás, mano. Vamos pegar a luz desses caras aqui lá, mano. Eu não me... Não me importa, mano. Ele tá no outro prédio, não é no nosso. Eu preciso pegar minha arma, mano. Só marca, só marca aqui. Ele tem que sair daqui, mano. É muito ruim. Muito ruim a nossa posição aqui, mano. Eu vou fazer mais pra ele. Calma, calma. Meu Deus, esse cara morreu de queda, mano. Não, esse cara eu matei, esse cara eu matei. Como é que pegou? Matei, matei. Cadê esses caras? Lá atrás, lá atrás. Eu vi, lá no fundão, né? Tô passando, tô passando. Em cima, em cima, em cima. Em cima tem um, mano. Um azul bem na azul. Se eu devia botar a cara, eu mato. Banguei? Não pegou, não pegou. Morta. Só segura um, hein. Traz-me lá, traz-me lá. Nossa. Mano, ele me deu muita bala. Ele me deu uma bala muito bonita. A bala que ele me sentou foi muito bonita, mano. Tomou time pra caralho, amigão. Aí que se fodeu, mano. Coitado, mano. Eu abri na hora que ele se jogou, mano. Mas eu também. Eu abri na hora que ele se jogou. Ele caiu e me deu uma bala. Tá aqui dentro do banco. Embaixo, tem mais. Tem. Mano do céu. É. Sobrou um só, mano. Ele bateu do carro. Mano, tem uns 500 times aqui, cara. Mas sim. Isso não é uma escada, isso não é uma escada. Matei ele. Pulou um, pulou um, pulou um, pulou um, pulou. Matei. Tu é bombeiro, tu é bombeiro. É você. Dei uma. Abre o partido do outro lado. Tidose, Tidose, Tidose. Tidose em power. H会 de mim, por favor. Ai. Não. Não é oi. Tem no seu azul, mano. Provavelmente no azul. Tem 10, cara. o cara tá de algo e não troca com ele não é um papo eu vou colocar o meu nariz, colocar o meu nariz, colocar o meu nariz ele vai sair do right split, ele tá de algo e papo, ele vai te tomar e aí pra caralho o cara tá de algo e aí Tô com a sua direita, não. Tô com a sua direita. Tô escutando, eu sou esquerda, né? Tô com a sua direita. Esquerda, explica. Tô com a sua direita. Mais solda do ano. No lobby BR sempre amassando. E no gringão tô voando. Batendo recorde. Sempre passando mais uma marcha.